Olá, muito boa tarde a todos. Bem-vindos à Brutéria. Vamos hoje apresentar um novo número que sai hoje, o número de novembro da revista Brutéria, que temos aqui, e hoje vamos fazer uma coisa um bocadinho diferente em termos de apresentação do número. Realmente convidamos dois autores, e convidamos dois autores para apresentarem dois artigos, e a partir daí começamos a conversa, e desta vez convidámos uma só autora, a Susana Fonseca, que está aqui, e que tem um artigo magnífico sobre o qual vamos nos debater. Mas gostava de explicar que tivemos esta opção de fundo... Força, Joaquim. É que uma galera ótima para si. Vou explicar que o Joaquim, que está a chegar agora, o Joaquim Sapinho, que é membro do Conselho de Redação, levantou um problema muito importante numa reunião do Conselho de Redação. E a culpa de nós estarmos todos aqui hoje a conversarmos sobre isto é de uma culpa, não um mérito. Portanto, acho que vale-me explicar que a revista é mais do que um suporte físico como objeto, é de facto uma espécie de repositório de pensamento, de conversas que se vão ter, que vão acontecendo nesta casa, e o Conselho de Redação é um dos sítios onde esta casa respira, onde se conversa, onde se especula sobre a realidade. E o Joaquim Sapinho, na unha de opinião que tivemos, levantava a questão da sustentabilidade da indústria texto, que é um problema ecológico gigantesco. E, portanto, ficámos com esta questão importante nas mãos. E agora, como é que vamos tratar disto? Como é que vamos pensar nisto? E, sobretudo, porque não é uma questão ecológica neutra, no sentido de abstrato do termo, é um dos campos onde, apesar de um grande impacto ecológico, os textos são tipicamente o tipo de indústria onde há trabalhadores não diferenciados, onde os países mais pobres conseguem, de alguma forma, também ter algum crescimento. E, por isso, este tipo de conversas que são as nossas preferidas, que são conversas impossíveis, entre dois valores ótimos que, de alguma forma, se debladiam. Alguma coisa de justiça social e distributiva, e, ao mesmo tempo, também a importância ecológica de estarmos atentos à questão da transição ecológica e energética do nosso planeta. E, por isso, devemos dar mais tempo a esta conversa, que nos parece difícil, mas, por isso mesmo, também muito importante. E vamos fazer isto em modelo de diálogo entre a Susana, que tem este artigo ótimo, e depois o professor Ana Braga da Cruz e o Joaquim Sapinho, que também vão estar aqui a responder. No fundo, a ideia é que nós possamos sair daqui, não com uma ideia feita, mas, de calhar, com bons critérios, para cada um de nós poder ir percebendo como é que articulamos estes dois valores, que são importantes e que, de alguma forma, se confrontam um com o outro. E, sem mais tempo, passo já para a palavra à Susana, para que ela possa, então, expor-nos um pouco daquilo que... da riqueza que tem o artigo, por favor. Posso falar, sim, sem o Sr. Juan? Ah, não, peraí. Boa noite a todos, boa tarde. Como preferirem, quer agradecer, então, o desafio lançado, não é? E a preocupação com este setor, que, de facto, para nós também é... Nós, SEP, que eu faço parte da SEP, que é uma instituição ambientalista portuguesa, e quando nós pensamos no impacto que nós estamos a ter no ambiente à nossa volta, um impacto negativo, que vem de ser um impacto positivo, mas neste momento estamos aqui mais centrados até no negativo, menos da minha parte, já percebi que haverá, eventualmente, outras pessoas a tocar aqui no outro lado positivo, eventualmente, deste modelo da produção têxtil. Mas, de facto, nós preocupamos com este impacto que estamos a ter e, quando olhamos para o setor têxtil, verificamos que, nos últimos anos, verificamos, porque são os dados que estão à vista, que estão nos relatórios, demonstram, nos últimos anos nós tivemos uma evolução no sentido de tornar uma peça que, normalmente, nós comprávamos, uma peça de vestuário, algo que nós comprávamos para durar algum tempo, para usarmos durante um tempo, e que, neste momento, é um bocadinho como uma comida, não é? O que estamos a ter, neste momento, só faz-se a comparação entre a fast food e a fast fashion, que é, nós temos empresas que fazem, ou que têm coleções, praticamente todos os meses, novos. Eu lembro-me, perfeitamente, lembro-me, pronto, havia um bocadinho aquele ritmo de, havia duas coleções por ano, não é? Outro no inverno, e a primeira vez era para ela, e havia um momento de saldos, e havia, de facto, havia uns rituais que nós seguíamos, religiosamente, nesta área do vestuário. E, de facto, houve uma democratização, também, não é? Do acesso, mas essa democratização e da forma como foi feita, há cento e muitas vezes em roupas de baixa qualidade, acaba por ter um impacto ambiental muito significativo. Neste momento, o setor têxtil já é o quarto setor, a nível mundial, com maior impacto por exemplo, em termos de uso de materiais, ou até em termos de emissões de gases com efeito de estufa. É também um dos setores que mais utiliza substâncias químicas, que utiliza mais de 15 mil substâncias químicas, dependendo, obviamente, dos setores do salário, das empresas e dos países, muitas delas, nós até, por exemplo, na Europa, já acreditamos, mas continuam a ser usadas no país, mesmo que, não há sempre algo que vem da roupa, quando nós os vestimos, mas o principal impacto deste modelo também cabe muitas vezes por ser nem até o local. Como nós tínhamos nos anos da Queda, de repente, o impacto ali no Valdoado, dos rios azuis e amarelos e vermelhos e de todas as cores, com espumas e tudo mais, porque era o meu reflexo, um bocadinho de modelo na altura do setor têxtil em Portugal, nós hoje encontramos isso em outros países. Portanto, isso foi exportado pela parte mais impactante da produção têxtil, neste momento que o Brasil está nos países da Ásia, principalmente, não só, mas principalmente na Ásia, com fortes impactos também para o ambiente local. Muitas vezes até, por exemplo, estamos a falar de regiões onde a pesca dos rios, dos lagos, etc., era importante e neste momento continua a acontecer, mas sabemos que a alimentação não está a ser a correta, porque, obviamente, as cadeias alimentares absorvem muitos destes fluentes e depois casamos até ao prato de duas pessoas. Temos aí um impacto na própria saúde, as pessoas estão a lidar com estes químicos, que estão a trabalhar com todas as filhas, desde a termos de vez da produção, porque nós, às vezes, também falamos das diferentes fibras. E uma das coisas que eu acho que é mais importante que nós percebemos neste debate sobre o ambiente é que não há conectividade. Neste momento, nós não vivemos num mundo em que possamos dizer isto é muito mau e isto é muito bom. Portanto, há vários sons de cinzento e nós depois temos que nos movimentar, digamos assim, nestas ações. Quando falamos do algodão, pensamos que é uma fibra natural, é um fato. Tem, por exemplo, que temos de produzir uma fibra natural, mesmo libertando as microfibras. Quando é lavado, são fibras que são, até aqui, alteradáveis. O que não acontece, por exemplo, quando usamos fibras artificiais, não é? Como os microfas, as microfibras que depois perduram no ambiente. Mas é, no 712, onde mais se consumam pesticidas neste momento. Portanto, para quem trabalha no cultivo do algodão, tem também um impacto muito forte. Portanto, a nossa abordagem, geralmente, não é tanto, vamos usar só esta fibra, vamos usar só aquela. É muito mais, vamos usar o menos possível. Pronto. Estão todos os desafios que se colocam. Depois, em termos de, se não usamos menos, temos produzimentos. Temos produzido com mais qualidade. Podemos perder, se calhar, emprego uns 712, mas ganhar outros. Porque uma roupa de qualidade é uma roupa, por exemplo, que se presta mais a roupa venda em cima da mão. Que é algo que nós não estamos tão habituados, mas que já vai aparecer um bocadinho na Europa, de haver mesmo lojas que já há bibliotecas de roupa. As pessoas podem alugar a roupa. Como se leva um livro, leva-se uma peça de roupa e depois se entrega. Porque, especialmente, roupas para determinadas situações, nós não precisamos ter um armário cheio de vestidos de noite, para quem as usa, não é? Ou outro tipo de roupas que, às vezes, são mais específicas para determinadas utilizações. E podemos ir ali, alugamos, usamos durante um tempo e depois voltamos a se desenvolver. Tendo o cuidado de cuidar daquela peça como se fosse nossa, não é? Portanto, já começam a aparecer estas pequenas experiências. São pequenas ainda, não estamos a falar perfeitamente de nichos pequenos. Mas que nós acreditamos que, no futuro, tenderão a aparecer muito mais. Mas, para isto acontecer, nós precisamos ter um pouco maior qualidade. Mais do que em quantidade, precisamos ter maior qualidade. Portanto, o modelo tem de ser diferente. E, depois, em todas estas dimensões, há uma transferência de emprego. Ou seja, se nós não estamos a produzir tanta, não vamos, se calhar, para evidenciar tanto emprego em determinados países, mas vamos estar a criar mais emprego até mais próximo, não é? Por exemplo, a transformação dos textos, das roupas, dos textos, é hoje uma realidade. Há muitas pessoas que se dedicam a transformar as peças de roupa mais antigas em coisas que dá-lhes um novo ar. Há pessoas que têm essa criatividade e podem fazer. Portanto, há aqui muitas portas que se podem abrir. E, depois, também temos que pensar, quando pensamos na questão do emprego que, supostamente, nós estamos a criar, temos que pensar em que tipo de emprego estamos a criar. Há muitas vezes estamos a criar... É um facto que, para quem não tem nada, é melhor ter alguma coisa, mesmo sejam mais condições, não é? Mas o facto é que nós estamos a obrigar pessoas, obrigar, entre aspas, estamos a estimular um modelo que leva a que as pessoas vivam em condições que nós não aceitaríamos viver, à luz do que sabemos hoje e à luz dos recursos que temos à nossa disposição, não é? Portanto, não é só a questão de criar emprego, é que tipo de emprego estamos a criar e qual é também o nosso papel em esse nível. Eu estou desviado à ativista porque, depois que a quiser, eu digo. Portanto, isto aqui era um bocadinho para ser um bocadinho até nós mais provocadora, porque depois temos aqui um debate e peço por favor de me controlar. Eu disse que falo muito, portanto, se não me mandar calar eu continuo por aqui. Acho que é um ótimo ponto de partida para nós continuarmos a conversa. Não sei se, sei lá, o Joaquim já com uma vez foi o primeiro a falar disso no contexto aqui da Bruteira. Se quer pegar na... Não, não, não. Muito bem, espero que isto funcione. Muito obrigado pelo convite e muitos parabéns pelo artigo, que é de facto um artigo muito estimulado. Eu devo confessar que tenho muita dificuldade em recusar convites dos seguintes. Mas desta vez, quando o Pablo Manuel me convidou para discutir textos, eu achei que ele estava a passar o lixo vermelho, como agora disse. Bom, mas ele argumentou, não, sabe, acho que poder discutir aquele contraste entre si e que se apina numa reunião do nosso Conselho de Redação, em que eu tinha manifestado a minha surpresa e a minha oposição a um artigo que foi publicado na Bruteira e que terminava com esta tese que eu achava bizarra de que Portugal não fosse a dívida externa e não precisava de nada de crescer. Bom, e exprimi a minha discordância perguntando, e os povos? Porque a pobreza não se erradica distribuída em escassez. A pobreza erradica-se progressivamente multiplicando a abundância, não é? Claro, com distribuição, mas... Ora bem, e o Jaquim Sapinho exprimiu uma outra opinião, não tivemos sequer a ocasião de discutir. Foi assim, duas opiniões para isso. Ora bem. Mas quando o Pablo Manuel pôs o telefone e disse que sim, eu perguntei, mas por que lula dizer que uma revista de fé e cultura publica um artigo sobre textos? Bom, e só quando o Pablo Manuel mandou efetivamente o artigo é que ele descobri que efetivamente ele tinha toda a razão, este é um artigo que vai muito para além dos textos. É um artigo sobre os problemas da sustentabilidade e da circularidade do crescimento, e eu gostaria de sublinhar do crescimento. Porque se não estamos a falar de crescimento, não vale a pena falar nem de sustentabilidade, nem de circularidade. E que releva de uma importantíssima dimensão cultural e social, que porventura não estarão assim muito claros, mas tenham lá, e de uma relevantíssima dimensão religiosa. Aqui, surpreendo-me, se calhar, mas irei desenvolver esse ponto. Bom, em primeiro lugar, eu concordo, basicamente, com as preocupações de alterar os processos produtivos, no sentido de garantir a sustentabilidade e a circularidade, mas há algumas propostas que se afiguram complexas. E eu deveria tentar complexificar a questão. Em primeiro lugar, uma afirmação que, aliás, agora retomou, que é preciso reduzir a quantidade e aumentar a qualidade. Agora, eu tenho alguma dificuldade em entender isto, porque a televisão mostra-nos todos os dias multidões de pessoas na Ásia, na África, até na América Latina, mal vestidas, descalças. E a gente pergunta, como é que é? Vamos diminuir a produção de textas quando há tanta necessidade de vestuário e de calçar? Deixo aqui a pergunta, porque a mim preocupa-me bastante, não é? É um bocadinho a nossa divergência. Eu sou daqueles que acho que o crescimento é um imperativo bíblico, crescer e multiplicar-vos. É um imperativo evangélico, os talentos. É daquele que se senta sobre o que tem. E é um imperativo eclesial. As encílias sociais da Igreja, todas falam do crescimento e do desenvolvimento. É uma coisa muito mais vasta que o crescimento. E, portanto, eu acho que o que é importante é orientar o crescimento no sentido da sustentabilidade e da circularidade. E aí estão inteiramente as formas. Agora, só para não demorar muito tempo, a relevância cultural e social deste artigo. Descobri há pouco que somos anos sociólogos. Nunca nos encontramos, mas somos anos sociólogos. Na mesma, eu fui professora, fui aluna de Liszt. Houve um artigo matricial publicado por um sociólogo alemão chamado Georg Simmel, contemporâneo de Max Weber, na revista American Sociological Review, em 1904, sobre a moda. Todos os sociólogos se fascinavam pela moda e pelo significado social da moda. E o Simmel, nesse artigo, diz uma coisa muito importante. É que a moda tem uma função diferenciadora e uma função unificadora. Tudo aquilo que a gente usa não é muito diferente das penas que os apaches usavam na cabeça. Tudo isto é ornamento. A roupa e o calçal não satisfazem apenas necessidades materiais. Muito mais complexo do que isto. Respondem a necessidades sociais e poderosas. Necessidades sociais de diferenciação. Lembrou-se, como o José Tung, quando quis impor a igualdade na xeira, a obra de outra má gente é vestida mesmo. De maneira, foi um fracasso total. Até porque nós hoje vivemos em tempos e civilizações, sobretudo nas sociedades prós-industriais, de civilização benétona. O branco de liberdade de escolha, o branco colorido, como disse há pouco. Ora bem... Quase poderíamos perguntar, diz-me como te vestes e como consomes e diga-me quem és do ponto de vista social. E nós próprio conhecemos que, quando falamos de cultura popular, os trajes eram um elemento fundamental da cultura popular. O transbordano não vestia como aletejano, um de outro não vestia como rimatejano, etc. Bom... Ora bem... Portanto, a primeira questão que eu gostava de levantar, depois daquela que já plantei, é... A moda não é apenas uma questão de como é que satisfazemos necessidades materiais. A liberdade de escolha, a criatividade, a maneira como nos apresentamos aos outros e a nós próprios, passa por aqui. Mas não só. Hoje, nas sociedades de consumo em que vivemos, as identificações sociais são cada vez mais identidades de referência. Quem introduziu esta diferença entre pertença e referência foi o social republicano Robert Merton, que chamou a atenção para a evolução desta dualidade de identidades. Outra hora, as pessoas identificavam-se por pertenças, basta olhar para o nosso cartão cidadão, que é que lá tem a família, o nome, a região, a cidade... Nós identificávamos por aquilo a que pertencia. Hoje, identificamos cada vez mais por aquilo que consumimos. As marcas têm um papel fundamental nas identificações sociais. E, portanto, mexer na moda, mexer no vestuário e no calçado, bem, mexer em todos os objetos de consumo, é tocar nos processos de identificação social. As pessoas hoje diferenciam-se com a maneira de vestir e, dentro dessa diferenciação, unificam-se. Os que usamos aquela marca. Para terminar, para não manungar, a dimensão da religião. É que eu acho que o consumismo, e este texto fala muito do consumismo, é talvez o fator mais importante responsável pela ilusão da religiosidade no mundo contemporâneo. Porque o consumismo tem uma lógica destruidora dos interditos. Tem uma lógica de banimento dos interditos. É legítimo experimentar tudo desde que dê prazer. O consumismo leva ao idonismo e o idonismo elimina tudo aquilo que contraria ao prazer. Bem, destrói a sede, mas destrói a sacralidade. Porque o que faz a sacralidade é a separação, a interdição. A história do fruto proibido na Bíblia. É uma forma que Deus teve de sacralizar aquele fruto que simbola para o que viveu. Quando eu quero sacralizar uma coisa em casa, digo aos meus filhos, isto é grande situação. Não jogam aqui mal, porque eu não quero isto para mim. Isto para mim é sagrado. Todos os processos de sacralização pressupõem este processo de afastamento de realidades cujo acesso pede mediações. Nosso amigo Durecaim, nas formas elementares da vida religiosa, trata isto muito bem e explica-nos como a sacralidade está presente em todas as religiões, nem toda a forma de sacralidade. É religiosa, obviamente. Não posso sacralizar, um desporto, uma atividade lúdica, etc. Bom, ora bem, é este consumismo e este banimento dos interditos, esta eliminação da asfese, que é maior responsável pela distribuição da religiosidade, não é a única, nas sociedades concretas. De maneira que, como vê, acho que o seu artigo é um artigo muito importante e está muito a pensar. Obrigado. Alguma resposta diferente, secretário José Pinho? Estranho que não era melhor responder a estas questões? Não, eu também não produziu esse mesmo, portanto, para termos... Ah... Portanto, eu falo... Digamos, as pessoas que estão aqui sentadas, eu sou aquele que fala com menos legitimidade, portanto, com menos autoridade. E, portanto, este convite, se achas temporâneo, no meu caso, então, eu não sou sociólogo, nem sou filósofo, nem sou político, nem sou pá, mas tenho a ver com todas as matérias da vida. Portanto, digamos, estou participando por Alisábia e estou a ter meus reconheiros, não tenho autoridade, não tenho nada. Mas talvez valha até me lembrar as circunstâncias concretas da nossa conversa. E, de algum modo, por causa das circunstâncias, surpreendeu-me este debate. Ah... Mas surpreendeu-me de uma forma desafiadora. Porque a questão que nós tínhamos colocado, se especializado, se fosse especializado, era a questão de se devia ou não pôr em causa um modelo de desenvolvimento. Digamos, ouvir o que acontece, principalmente, o problema dos testes, e o problema do tipo de uniformista, mas verdadeiramente o assunto era o modelo de desenvolvimento, ou seja, se era possível de manter este modelo de desenvolvimento. Ah... Claro que aqui, é o desequilibrado para se falarem dentro da área mais complexa, não é? Porque nós estamos numa cultura periférica, não temos grande influência sobre os acontecimentos, as nossas reflexões também não. Mas dentro do quadro que eu proponho falar, da amizade e só de uma conversa, porque não. Ah... Porque a questão que o Fernando Pessoa apunha dentro do seu ensino interior era a de que participar de uma cultura não é só consumir essa cultura, não é? Digamos que essa questão que o Pessoa levantava me impedia de participar, ou escolher à Faculdade de Letras, depois, o que a fazer, não é? Ou seja, os assuntos não eram debates que participassem dentro das questões da cultura, não é? Então, fechou-se lá no quarto lugar, o próprio homem, não é? E escreveu na conta aqueles poemas, e depois morreu, no outro dia, com o José Manuel dos Santos, que era muito amigo da Irmã e da família. A família guardou a arca, mas, pelos vistos, o Pessoa não tinha previsto um preconceito, portanto, foi até uma acta de surpresa. Do nosso lado, nós pensamos que há ali um grande plano, pelos vistos, não havia plano nenhum, porque a irmã achava aquilo que ele era uma pessoa um bocado estúpida, porque, verdadeiramente, ela diz isto, e um pouco esquisito, tipo esquisito, começou a escrever. E, portanto, os poemas se reviveram, porque, por um acaso, foram a 50 anos, porque eu tenho vindo um incêndio, ela deixava toda a gente no centro de pateias, etc. Portanto, esta humildade do Pessoa também pode ser a nossa, a fazer conversas, não têm grande destino, mas... E, portanto, as circunstâncias foram do problema em qual é o modelo de desenvolvimento. É evidente que o capitalismo, no seu estado atual, atingiu uma etapa de editorial nunca vista. E, portanto, há um livro que eu acho central, atualmente, que nós já podemos falar dele, que é o professor de Améria Publica no Rio de Água, só chamas o BOF, que publicou o livro que chama Serval de Capitalism. E, nesse livro, que é uma espécie de obra mais importante do Capital, ela explica como é que funciona, atualmente, o sistema económico a partir do algoritmo. Portanto, todas as decisões humanas atuais têm uma ilusão de liberdade que é totalmente controlada por esse algoritmo. Cada pessoa, como utente de um serviço, tem um algoritmo próprio, que todos os dias é professorado pelos políticos. E nós não tomamos nenhuma decisão, já não é a questão da moda. Todas as decisões humanas são, neste momento, tomadas com um algoritmo que nos conhece especificamente, conhece o melhor que nós, e que vai suscitando todo o nosso consumo a um ponto absoluto. Ou seja, como aqui o universo já não é como o centro comercial, então, digamos, todos os objetos do nosso desejo no espaço, eles estão realmente na nossa mente. E são-nos sugeridos diretamente pelo computador. Portanto, a nossa mente já está totalmente ligada ao algoritmo. A gente não tem que ter deus nenhuma capacidade de decisão. Aliás, a última intervenção da Sociana Zuboff foi justamente por causa do problema das fake news, em que ela veio explicar que as fake news não eram uma coisa que era extrema direta, era uma consequência da gestão económica das grandes empresas. que não descoberto, ou desisto objetivamente, que uma mentira dá sete cliques mais que uma verdade. E, portanto, todas as companhias, incluindo ela demonstra isso, por exemplo, para a Google, que é o instrumento que nós usamos para saber a verdade, todas as consultas, por exemplo, na Google, a Google tem um algoritmo para si, outro para mim, outro para si, e, portanto, cada vez que nós vamos ver uma coisa à Google, e toda a informação e organização, seja por que ponto for, em que há, por exemplo, um milhão de entradas, é ir adquisar para o seu gosto e para o meu, no sentido de nós encontrarmos lá quase mentiras, que essas nos desafiam, cada um de nós de uma maneira diferente, um por que gosta do ambiente, outro por que gosta de explica-se, outro por que seja por que for, e, portanto, nós vamos clicar sete vezes mais na Google ou no Facebook ou no que for. e, portanto, toda a propagação das mentiras vem, eu acho que este tema, até exerce o nosso informeixo, que é o poder do negócio destas empresas, e, portanto, nós estamos a participar num sistema e num modelo de desenvolvimento que tem no centro que estas companhias controlam totalmente o sistema. Aliás, o Marx tem, talvez o texto mais extraordinário do Marx, não sei se, de facto de capital, nasci um ensaio que ele publicou, que dizia com humildade que a proposta dele como vista não era tão revolucionária com o capitalismo, ou seja, que o capitalismo é que era, de facto, um sistema revolucionário que queria destruir tudo. O que bate certo com o que diz o Walter Benjamin de que o Marx estava errado na análise do capitalismo, porque o capitalismo era uma religião. Portanto, era uma religião que se propunha a substituir todo o sistema de valores do cristianismo. Portanto, chegados a este ponto, quando nós temos a nossa conversa, que o senhor, o senhor veremos, mandamos logo o senhor o público, ou seja, nós fomos a questão do modelo de desenvolvimento e, um dia depois, dois dias depois, ficou tudo fechado em casa. E temos a prova do modelo de desenvolvimento, ou seja, toda a acessível circulação dos bens, todos os contactos infinitos dos aviões, Todas as pessoas andaram para trás e para a frente, sem qualquer razão, comandadas pelo algoritmo, que tiveram que fazer aqui, ou ali, ou ali, para fazer aqui, ou fazer o outro, trouxe isto, como nos encontramos agora. É evidente que países pobres como nós, por exemplo, que dependem do turismo, como é que vão pôr a questão do algoritmo, ou vão pôr a questão das viagens, ou vão pôr a questão de toda uma sociedade que se organiza desta maneira. A capacidade de ter que nós pôr estas perguntas. Portanto, estas questões, eu acho que são questões... Nós não podemos esquecer que, desde o iluminismo, e depois logo assim com a produção industrial, surge um domínio da razão em que a razão se arroga de uma leitura do mundo totalizante. E, portanto, esta ideia iluminista, de algum modo, prepara o advento da evolução industrial. A evolução industrial prepara o capitalismo global, que se concretizou agora na mente das pessoas. O Wittgenstein dizia uma frase mais profunda, que pode ser dita, sobre estas questões, que é a razão não é a totalidade do caso. Ou seja, o problema é este modelo de desenvolvimento, acredita que a razão é a totalidade do caso. Portanto, o problema é que temos um modelo em que a razão é a totalidade do caso. Como é que vamos pedir contas ao erro, todo o erro ecológico que está dentro, no centro deste modelo de desenvolvimento? Sim, as pessoas são mais ricas, as pessoas têm melhores roupas, têm mais isto e aquilo, não morra. Mas vivem para quê? Porque o problema é que este modelo de desenvolvimento tem que destino, ou seja, a vida das pessoas tem que destino. Portanto, eu acho que a sua intervenção em relação a como é que limitamos esta conversa e como é que se para esta conversa, mas como é que se limita esta conversa, o problema é que ela é muito difícil de limitar, não é? Porque a questão sobre... não sei se alguma vez viram o vosso contrato do iPhone, não é? Se a gente analisar o contrato do iPhone, há uma coisa extraordinária no ponto. Portanto, é que as imagens que nós tiramos no iPhone são da propriedade da Microsoft. Está escrito no contrato que nós ensinamos com a Microsoft. Portanto, todas as informações... porque o negócio... todo o negócio atual do capitalismo é a própria informação em si sobre as pessoas. Portanto, nós, neste modelo de desenvolvimento, não temos absolutamente nada, não é? Portanto, sem pôr a questão do modelo de desenvolvimento em relação à qual nós não sabemos a resposta. Ninguém aqui sentado sabe a resposta em relação a isto. mas, se fizermos a questão nos termos em que estava a pôr, de que houve alguém que nos desafiou a pôr perguntas de outra maneira, talvez devamos seguir este modelo, tentar pôr questões de outra maneira. Quer dizer, era isto, no fundo, a questão que nós estávamos a não debater, mas a pôr a iniciar, não é? E a resposta ao melhor do período, o passo seguinte, não é uma resposta final, foi deste artigo de Susana, que precisava de voltar a passar a palavra para continuar a entrar também e ajudar-nos a pensar. Estas questões tão complexas. Eu estava ouvindo tantas pontos das coisas que eu queria dizer ao mesmo tempo, mas, claro, vou tentar ser sumária, portanto, também dá para ter mais trocas, não é? Porque, infelizmente, tenho um horário muito condicionador. Eu começava, se quer, por um aspecto que, se quer, vais buscar aqui um pouco o Bernal, que deviste ser a socióloga, mas eu vou dizer o seguinte, que é, quando falamos de dizer ao mesmo sustentável, somos de sustentável, vem do conceito de dizer ao mesmo sustentável. Mas, quando falamos deste conceito, sabemos que há, dependendo dos autores, três ou quatro pilares, mas os principais são o ambiental, o social e o economista. E aquilo que nós dizemos é que, é verdade, nós precisamos de todos estes três pilares, mas há um que é limitante. É verdade, se ele não existir, os outros não conseguem existir. Se nós dermos destruir, porque é assim, nós não vamos destruir o planeta. O planeta é uma estrutura geológica que nos vai sobreviver a todos. A nós, aos nossos espíritos, os netos, os netos. Eventualmente, desaparecerá quando o Sol, dentro de chegar ao fim do seu, e explodir, e provavelmente aí terá um impacto muito grande e eventualmente desaparecerá. Mas, até lá, não é suposto, ou não se prevê que o planeta vai desaparecer. Nós não temos capacidade de destruir. Nós temos é a capacidade de destruir a capacidade que o próprio planeta tem de albergar vida. Isso temos. Nós podemos destruí-lo, pelo menos a maior parte, de forma a que a maior parte das formas de vida que existem no planeta possam desaparecer. E, portanto, quando nós pensamos em viver dentro dos limites do planeta, eu diria até, embora não seja uma mensagem positiva, podemos vê-lo de forma egoísta. Que é, eu quero garantir boas condições de vida para mim e para os meus, portanto, eu vou cuidar do ambiente. Porque, se eu não cuidar do ambiente, eu vou destruir a generosidade que o planeta tem, e estas condições extraordinárias que nos oferece para nós vivermos. Por exemplo, eu sou muito crítica, eu gosto muito da astronomia, mas eu sou crítica, das vezes, daqueles sonhos de vamos viver para o mar. Mas por que nós vamos viver para o mar quando temos um planeta como este? O que é que quer viver numa rocha? Se tem um planeta destes com esta diversidade, esta beleza, esta generosidade. Portanto, nós temos é que cuidar deste. Podemos explorar outros, por a simples curiosidade, porque aprendemos outras coisas. Porque há conhecimentos que vêm, eu não me esqueço, há uma amiga minha que é bióloga, que diz que, às vezes, quando nós falamos de onde é que nós devemos investigar, temos investigação, gosta-se muito de investigação publicada, não é que tenha um fim último já pensando, muito útil para a sociedade. Mas ela dizia que, por exemplo, o Hubble, o Hubble, acho que a lente foi criada a partir da investigação que foi feita sobre o olho da mosca. Quando nós fomos estudar o olho da mosca, não se consegue bom perceber qual é o interesse que tem. Portanto, há aqui, de facto, temos de ter esta noção, que há sempre coisas que nós podemos aprender com a exploração. Mas também temos de perceber, cada vez que nós fazemos uma expedição, não sei aonde, como agora que já se faz em viagens para viver a terra, isso implica impactos. E os impactos não são distribuídos de forma igual. E aqui vou já a um dos pontos que tenho que levantar, que é a questão de vestir, não é? De distribuir a... E nós temos de fazer um paralismo entre todos terem a roupa e calçado, com todos terem dinheiro para viver, ter a qualidade de vida. Porque o facto é que não há falta de riqueza. Há falta de distribuição de riqueza. Não é à toa que, nos últimos anos, em termos de... Com a crise económica, começou em 2009, aumentou o número de pessoas muito ricas. Mas isto não quer dizer que não há benefícios da globalização e que há boas pessoas que foram curadas de extrema pobreza. Não acontece tudo isso. Mas, ao mesmo tempo que estamos a fazer isso, estamos a acumular. Nós estamos a distribuir um pouco, mas estamos a acumular muito no outro lado. Portanto, enquanto sociedade, isto lá está, não é uma pessoa sozinha, mas, enquanto sociedade, nós não enfrentarmos isto de frente, não é? Não decidimos tomar as medidas certas, o governo teria coragem de tomar as medidas certas. De facto, vai ser muito difícil nós criarmos as condições para termos um mundo mais sustentável. Porque, eu digo, nós não devemos querer exportar modelos que são modelos. Não exportar o automóvel que nós achamos que aqui já emite, ou usar a substância que aqui é proibida. A Europa, produtos de substâncias químicas que estão proibidas na Europa, para vender para outros países. Elas estão proibidas na Europa. Não é porque nós sejamos extraordinariamente iluminados, mas é porque temos acesso a estudos e sabemos que aquelas substâncias fazem mal à saúde, ao ambiente. Mas nós produzímos-las cá dentro e exportámos-las para outros países para serem usadas, muitas vezes em produtos que depois voltamos a importar. Mas isso é outra coisa. Portanto, há aqui uma necessidade. Nós fazemos uma transformação muito mais profunda do que simplesmente uma pequena mudança de comportamento. Claro, com o nosso comportamento nós damos sinais. E nós só conseguimos, o governo muitas vezes só conseguem agir, e as empresas também são todo um deles quando têm sinais de que há na parte da sociedade uma sensibilidade que aponta nesse sentido. E, portanto, é óbvio que a moda e os textos têm muitos papéis na vida das pessoas. Não é simplesmente o não termos frio, ou andarmos cobertos, com pudor, etc. Tem muitas outras condições que nós poderíamos não ganhar. Mas nós temos de perceber que dentro dessas condições, e dentro daquilo que nós podemos querer escolher, nós vivemos num sistema limitado. Generoso, mas limitado. E sempre que nós compramos mais uma peça de roupa, isso quer dizer que alguém provavelmente não vai poder ter acesso a essa peça de roupa. Porque os recursos são limitados, são finitos. Quanto mais nós absorvemos, e os países desenvolvidos são que estão absorvendo maior quantidade de recursos a nível mundial, menos fica para que outros tenham acesso ao que precisam. E depois também há efeitos muito perversos. Por exemplo, nós produzimos tanta roupa que, neste momento, há montanhas, montanhas de fardos de roupa que são enviadas para os países em desenvolvimento. Como se for assim. Esses fardos de roupa, neste momento, até há comentários sobre isso, e há um outro recente sobre isso, e que detalha bem o impacto que isso tem, por exemplo, nos produtores locais. Porque como aquela roupa chega, praticamente, quase a custo zero, não é? Tudo o que são produtos de produções locais de alguém de pedras ou de pequenas fábricas que estão produzidos para aquele país, para aquela região, têm dificuldade porque, obviamente, as pessoas, tendo alguns recursos, vão àquele que é o mais barato. E até eles mesmo dizem, até os vendedores que estão neste circuito de canalizar a roupa dos produtos desenvolvidos para outros mercados, mesmo eles dizem que, neste momento, até já para eles é quase fantajoso, porque já há tanta, já há tanta gente a vender no mercado daquela roupa, mesmo para eles é quase já. E que muitos dos vendedores, por exemplo, não têm a roupa de qualivado, ou não têm a roupa adequada à cultura local. Há uma experiência interessante, foi numa relatória de um vice, penso que era, sabe, bom, mas era um país em África, onde havia já artesãos que se dedicavam a transformar a roupa ocidental, digamos, à cultura local. As pessoas também se vestem de forma diferente. Há muitas roupas que neste momento, pela pouca qualidade que têm, acabam como lixo, como resíduo. E, portanto, vão representar também o problema de poluição nesses países. Portanto, há muitas... A questão... Não é por nós estarmos a pezinho da roupa que as pessoas vão passar a andar todas vestidas. Enquanto nós não conseguimos distribuir a riqueza de forma diferente, vão andar uns vestidos demais, ou guardar em baús e animários, e satisfeitos porque vão à H&M e deixam lá o saquinho e recebem 5€ para gastar na próxima compra. Portanto, consciência... Porque a questão da reciclagem, ou a ilusão da reciclagem, dá à nossa sociedade um conforto. Que é, eu comprei, já não quero. Ah, mas há aqui um caminho. Alguém ainda vai fazer qualquer coisa com esta roupa. E muitas vezes com a roupa, ou com o público eletrónico, ou com as pilhas, ou com os cabos, ou o que seja. Porque nós, na Europa, temos tentado criar um sistema que tenta canalizar estes recursos todos. De alguma forma, quando chega ao final da sua vida. Transformá-los reciclá-los, entregá-los de novo na economia. Mas esta circularidade é uma falsa questão. Porque grande parte desta circularidade não acontece. Grande parte dos resíduos que nós colocamos, o equipamento eletrónico, as embalagens, os textos, que nós colocamos naqueles contentores, etc. Muito desses produtos nunca chegam a ser reciclados, porque só vão simplesmente ter resíduos. E há alguns deles de resíduos poluentes. Há muito deles que é exportado. Em países que não têm os mesmos critérios, digamos assim, têm a segurança ambiental e de saúde dos trabalhadores. E depois, o desmantelamento, a queima de partes desses equipamentos para recuperar, por exemplo, os lotais mais preciosos, é feita por crianças e por adultos, mas em condições verdadeiramente subhumanas. Portanto, este é o modelo que nós temos. Portanto, por um lado, é importante nós termos consciência dele e mudar. Portanto, não comprar iPhone. Tem que ser uma forma. Não é? Pronto. Já são outros. Eu não respondi. Não sei se respondi às questões todas. Entretanto, pronto. Eu disse que isto ia ficar um pouco... Nós temos mais tempo a sessão. Eu sei, eu sei. É que não consigo. Eu tenho que ficar às nove e meia num evento nosso. Desculpem. Eu acho que isto é um bom exemplo de uma boa conversa. Nós não vamos esgotá-la aqui e nem, se tivesse mais cinco ou dez minutos, não a esgotaria. Mas eu acho que... Está mais composta. Está mais composta, é verdade. Mas acho que é isto. Acho que vale a pena. Acho que vou aqui pontos muito diferentes, muito interessantes. São a questão da liberdade, a questão da ascésia, a questão do crescimento. A questão toda que a Cezana foi levantando várias. Leiam o artigo. O artigo é ótimo e acho que pode ajudar a pensar. Obrigado também pelas respostas ótimas, super interessantes e inteligentes que nos ajudaram também a pensar sobre isso. E passo já a palavra para o António Júlio para apresentar o resto do número, que se não é tão bom, é quase. Muito obrigado. Obrigado. Nós temos que também, por favor, vamos fazer uma palavra... Aplausos. 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 Bom, então, boa noite a todos. Qualquer que estamos a minha doutora este 5.001 e a sua apresentação do número. Aplausos. É interessante porque é um número que agrupa aqui dois duas temáticas. Esta temática ecológica, com este texto que acabamos de apresentar e também de conversar sobre ele. E um outro texto do Dr. Paulo Almeida-Sando, do Instituto de Estudos Políticos, sobre... o texto chama-se Europa no Continente Verde e é um texto que se usa sobretudo sobre esta questão do European Deal e portanto é um texto que abre a revista de alguma forma levanta aqui uma questão importante também numa altura em que estes temas estão a ser tão discutidos toda a questão também da participação dos Estados Unidos do Acordo de Paris e a sua saída e portanto é um texto com atualidade que entra aqui nesta secção da atualidade pois temos dois textos que devemos considerar de cultura pop e de diálogo entre a cultura pop e a religião com dois grandes encontros da cultura pop um internacional, David Bowie e outro, o nosso portuguesante António Baristas e são dois textos curiosos porque pegando nestas figuras tratam também de alguma forma do modo como podemos ler a sua obra destes dois homens também na perspectiva da relação com o sagrado e da relação com a espiritualidade e com a própria religião depois temos dois textos muito surpreendentes um da secção de História de Paulo Figueira que é um colaborador já aqui da Bitéria e que é um ensaiozinho sobre o médico judeu português que participou foi pioneiro na comissão da Geórgia e que era tio do famoso médico Júlio Fange e que foi fundador da primeira sinagoga da Geórgia de Geórgia de Geórgia Estados Unidos aqui por acaso e portanto é um texto interessante na medida em que é um texto que envela uma figura desconhecida e que nos conta toda uma toda uma interessante narrativa histórica e depois um outro texto que também queria aqui sublinhar que é o texto do professor Márcio Santiago Carvalho do Ministério do Coimbra que é um homem que se tem especializado sobretudo no estudo dos jesuítas de Coimbra do século XVII chamados Coimbra e Ciências e que descobre que o jovem Carlos Martins quando preparava a sua tese de doutoramento leu aprofundadamente os comentários dos jesuítas de Coimbra dos coimbra e ciências isto é uma coisa que eu acho que é desconhecida e eu na altura eu venho cá ao Seminário de História de Companhia falar sobre o projeto que tem de divulgação de áudas dos coimbra e ciências e falando disto eu desafiei se ele queria fazer um texto de impar matéria sobre Carlos Martins e os coimbra e ciências não se está a metade de ter a visto e portanto de facto é um texto também muito interessante e muito inovador e depois ainda uma referência a um texto de atualidade da autoria do Padre José Fasão Correia que está neste momento e que lhe abreteia a dar o mini curso lá embaixo na cafetaria que é o Antigo Provincial da Companhia de Jesus teólogo e que faz uma reflexão sobre o modo como a pandemia e os cuidados higiênicos que temos nas liberações estão a afetar a liturgia eu acho que é uma boníssima reflexão muito interessante que recomendo isolados com tipos apagados como a pandemia está a afetar a liturgia da autoria do Padre José Fasão Correia e depois ainda uma referência ao texto também aqui de Prata da Casa do Padre Francisco Sassetti e da Mota o problema da força e da guerra e que entra muito nas temáticas algumas temáticas que o Padre Francisco já tem também escrito na britéria e parece também que é um ensaio muitíssimo interessante e que questiona de facto toda esta questão da legitimidade do uso da força se calhar também de uma forma bastante surpreendente sobretudo pela complexidade que este tema tem e por último na secção Dades e Letras temos a assinalar o centenário do nascimento da escritora Clarice Lispector temos um texto de um colaborador de justiça da britéria o Padre André Luís de Araújo que é um justiça brasileiro tem escrito na britéria já diversos ensaios de literatura e portanto estes são os sistemas principais dos amigos depois obviamente que o Caderno Cultural oferece sempre este rico night de propostas que vão no cinema às séries teatros exposições música e depois também sempre as habituais recensões de seis, sete livros e portanto também teria que termos um Caderno Cultural desta vez bastante rico com uma oferta muito relevante de coisas que estão que têm falado muito enriquecido desta vez também com o ensaio visual da Autoria de Helena Menezes inspirado na exposição que está neste momento aqui na galeria tantas vezes de igual ao arvado seu conjunto e para terminar nós vamos ter agora aqui um momento importante um momento também artístico que será da Autoria de Pedro Lamars que é o autor inclusive de uma homina deste Caderno Cultural sobre dizer polícia e portanto ia passar já ao Pedro Lamars um ambiente mais espere só para pôr luz aqui na câmara um ambiente mais litúrgico e portanto Bom, meu nome é Pedro, eu acho que vou tentar comunicar com vós por pé, porque, tanto eu consegui entender há pouco, tanto sentados, há sempre algumas pessoas que não nos vão conseguir ver. Eu venho fazer convosco uma coisa muito simples, basicamente venho partilhado pelo ofício. Eu recebi o desafio do Padre Manuel e do João Sarment para escrever o Good Omnia deste mês, que era uma palavra que eu desconhecia, uma criação do Padre Manuel Antunes, e aquilo que me foi pedido foi que fizesse uma espécie de declaração de amor ao meu ofício, à minha disciplina do trabalho. E a minha disciplina do trabalho, apesar da minha formação ser de autor, a base do meu trabalho, e foi por isso que eu fui estudar teatro, tem a ver com pluralidade e dizer texto, e muito especificamente dizer poemas às pessoas. É basicamente isto que eu faço na vida. E, portanto, o texto que eu escrevi é uma espécie de declaração de intenções sobre isso, sobre dizer poesia, eu acho que talvez faça sentido, isto é um texto bastante curto, eu se calhar introduzo mesmo lendo-vos o texto, este curto texto que escrevi, e depois a partir daí faremos uma pequena viagem só, em passeio por alguns textos. de dizer poesia, o mistério, o serviço e a armadilha. Tenho de pegar as palavras com cuidado, confeitá-las na língua, rebuçá-las. João Cabral de Mel Neto, artífice do poema-objeto e das palavras-coisas, convida-nos ao cuidado para trabalharmos a matéria. Talvez desida aí o mistério do signo, transmitir imagens com o som das palavras. Pensemos a voz como objeto sonoro. Uma vez produzida, é reverberada no corpo, onde as caixas de presidência vão tratar a cor e a textura. Na boca, trabalhamos a forma dessa plasticina colorida. É chegada a vez do traço fino do desenho, da voluptuosa construção física da palavra, desse namoro da palavra conceito que atravessa o corpo, nasce-se a palavra objeto, pronto a servir. O ofício do intérprete é este, escolher, trabalhar, servir. Como ao escultor cabe-lhe o trabalho de escolher a matéria, descobrir a forma e tirar o excesso para despoluir a obra. A dicção não implica estar alegre ou triste, mas dá a minha voz à violência das coisas, escreveu Sofia de Malbrana. O poema, como matéria humana em si mesmo, quando é dito, já é atravessado como um segundo sujeito. É este quem nos está a servir ao outros, que o transformarão infinitas vezes nas suas perceções. Sem o manicaísmo de uma interpretação certa em oposição ou uma errada, nem excluindo a subjetividade de uma leitura, que é sempre o reflexo da experiência e sensibilidade, o intérprete tem o desafio de depurar a sua performance de artifícios. Esta é Evander Medina, o artifício. Seja ele movido pela vaidade, pela imitabilidade ou por uma vontade paternalista de melhor explicar o texto ao seu público, vamos ao Leonard Cohen numa curta passagem do seu Como Dizer Poesia. O poema não é um slogan, não poderá publicitar-te, não poderá promover a tua reputação, seres sensível. Não representes as palavras, nunca representes as palavras. As palavras morrem se as representares, murcham, e a única coisa que sobrará será a tua ambição. O intérprete desloca-se na busca do poema e da sua verdade, como o burro persegue a cenoura suspensa na queima. É isso que o faz mover-se, no dia em que para, não é porque o tenho alcançado. Poderá ser por cansaço, ou talvez os olhos encadeados pela luz não o deixem ter a cenoura. Isto é a premissa do que eu entendo como sendo a minha busca no ofício de dizer poesia, que é esta ideia de depurar o texto e de procurar comunicar com verdade, comunicando imagens às pessoas, entregando imagens e tentando depurar ao máximo as tentações, os artifícios, as vaidades, as coisas que vêm com o ato performativo em si. Claro que isto é uma coisa inalcançável, é por isso que eu falo com a tal cenoura suspensa na cana, que vai à frente do buco e que faz andar buco. É óbvio que eu nunca lá chegarei, nem ninguém lá chegará alguma vez, mas é exatamente isso que eu acredito que nos manterá em movimento. Eu vou ver-vos agora algumas pequenas coisas. Eu vou começar com um texto que é uma espécie de brincadeira por causa desta ideia de entregar imagens às pessoas. Vou-vos ver um texto do Vassili Kandinsky, do pintor, com uma tradução do Mário Cesarino. Chama-se Os Passeios. Já viram aquele grande prédio que está na extrema periferia daquele grande campo amarelo-dourado? Então, também já viram a criada que todos os dias se passeia das 4 às 5 em roda do prédio, com a sua touca branca na cabeça e o bebê nos braços? A criada também é grande e a touca é grande. Só o bebê é pequeno. São os contrastes. Impossível não reparar na grande chaminé que está no outro lado do grande campo amarelo-dourado. Justamente, a chaminé aparece no extremo limite do grande campo amarelo-dourado, no lado oposto ao do grande prédio. É uma coisa natural, sem indica. O grande prédio num lado do grande campo amarelo-dourado e a grande chaminé no outro lado. É mais do que natural. O que é um bocadinho inquietante é que todos os dias, entre as 4 e as 5 horas precisas, um grande cavalo branco vem dar um passeio à volta da grande chaminé. Mas enfim, também é natural. O grande cavalo branco passeia em volta da grande chaminé, ora, deixa-lo passear. E a criada que se passeia, com a grande touca branca na cabeça e o pequeno bebê nos braços, Deus meu, não há nada mais natural. Um tanto enigmático, pelo menos para mim, é que a criada passeia todos os dias. À hora do grande prédio, não somente das 4 às 5 horas precisas, mas também da esquerda, para a direita. Mas, isto ainda podia admitir-se, porque não. Verdadeiramente enigmático, pelo menos para mim, é que simultaneamente, todos os dias, das 4 às 5 horas, o grande cavalo branco anda às voltas da esquerda para a direita. Portanto, ele, e vê-lo hoje. Quase me esqueci de acrescentar que a vida criada é muita. Muito, muito. 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 E o cavalo também não está mal. Isto, aqui temos um bocadinho desta brincadeira da forma, pensar na forma de como dizer o poema, com esta questão da transmissão de imagens, este problema é um buíssimo exemplo disso. Depois, eventualmente, fica a faltar o porquê. Porquê fazer isto? Porquê dizer poemas às pessoas? Com que intenção? Com que intuito? Vou-vos dar um poema de Manuel António Quina, que se chama A Poesia Vai Acabar. A Poesia Vai Acabar. Os poetas vão ser colocados em lugares mais úteis. Por exemplo, observadores de pássaros, enquanto os pássaros vão acabar. Esta certeza tive eu hoje ao entrar numa repartição pública. Um senhor miúpe atendia devagar ao balcão e eu perguntei o que fez algum poeta por este senhor. E a pergunta afligiu-me tanto por dentro e por fora da cabeça que tive de voltar a ler toda a poesia desde o princípio do mundo. Uma pergunta numa cabeça, como numa coroa de espinhos. Estão-me todos a ver? Onde é que o outro vai chegar? Sim. Então. Agora e ainda nesta ideia de... Porquê dizer poesia? E que poemas? Vou-vos dizer um poema do Gabriel Celaya, um poeta espanhol. Se chama... A poesia é uma arma carregada de futuro. Uma tradução de José Pedro Celaya. Quando já nada se espera de pessoalmente exaltante, mas se palpita e se continua para cada consciência ferozmente existindo, cegamente afirmando como um pulso que lateja nas trevas. Quando se olham de frente os claros olhos vertiginosos da morte dizem-se as verdades, as barras terríveis, amorosas crueldades. Dizem-se os poemas que dilatam os pulmões de quantos asfixiados pedem ser, pedem ritmo, pedem lei para o que sentem excessivo. Com a velocidade do instinto, com o raio do prodígio, com a mágica evidência, converte-se o real no idêntico a si mesmo, poesia para o pobre, poesia necessária como o pão de cada dia, como o ar que exigimos três vezes por minuto, para ser e enquanto somos, dizer um sim que glorifica. Porque vivemos de vez em quando, porque mal nos deixa dizer que somos quem somos, nossos cantos não podem, sem pecado, ser um ornamento. Estamos a tocar o fundo. Mal digo a poesia concebida como luxo cultural pelos neutrais, que, lavando as mãos, se desinteressam e me invadem. Mal digo a poesia de quem não toma partido até manchar-se. Faço minhas as faltas. Sinto em mim quantos sofrem e canto ao respirar. Canto, canto e a cantar para além das minhas mágoas pessoais. Fico maior. Quisera dar-vos vida, provocar novos atos. E calculo, por isso, com técnica que vence. Sinto-me um engenheiro do verso, um operário que com outros trabalha espalha nos seus aços. Assim é a minha poesia, poesia ferramenta. E, ao mesmo tempo, pulsação do unânimo e cego. Assim é. Arma carregada de futuro explosivo, com que aponto ao peito. Não é uma poesia contra a contra pensada, nem um belo produto, nem um fruto perfeito. Portanto, é como o ar que todos respiramos. É o canto que difunde o caderno que levamos. São palavras que todos repetimos, sentindo como nossas. E voam. E são mais do que elas dizem. São o mais necessário. O que possui um nome. No céu. Na terra. São os atos. O vosso tanque-general é um carro forte. Derruba uma floresta. Esmaga cem homens. Mas tem um defeito. Precisa de um motorista. O vosso bombardeiro-general é poderoso. Voa mais do que tempestade. Transporta mais carga do que um elefante. Mas tem um defeito. Precisa de um piloto. O homem, em geral, é muito útil. Sabe voar. Sabe matar. Mas tem um defeito. Sabe pensar. Isto é um poema de Beto Albrecht. Beto Alnão. Eu vou-vos dizer agora duas grandes poetas portuguesas em superência. Um poema da Filippa Leal. Bem, incomparavelmente. Eu vi-se duas grandes poetas portuguesas que colocaram um lado ou outro. Talvez seja um bocadinho demais. É um poema da Filippa Leal. E um poema da Sociedad Mel Bralho. O primeiro poema chama-se Europa. Foi escrito em 1900... Ah, em 1900 era ótimo. Em 2012, no auge da crise económica financeira. Numa altura em que o nosso projeto solidário, humanitário, de distribuição de riqueza, de maior igualdade da Europa, estava aí rapidamente pelo ralo. E estávamos outra vez a subir fronteiras em vez destes cermos. Fronteiras económicas e de dívidas. Apontas para o rosto sarcástico do sol de inverno e disparas. Há tantos meses que não chove. Reparaste? É o próprio céu que desiste de ti. E mesmo assim tu disparas. Só sabes disparar. Estás enganada, Europa. Envelheceste mal e perdeis-te a humildade. Não é contra o sarcasmo que disparas. Não é contra o inverno, nem sequer contra o insólito, contra o desespero. Tu disparas contra a luz. Podes atirar-nos tudo à cara da Europa. Bombas, palavras, relatórios de contas. Podes até atirar-nos à cara um deputado, uma cimeira. Mas os teus filhos não querem gravatas. Os teus filhos querem paz. Os teus filhos não querem que lhes dê essa sopa. Os teus filhos querem trabalhar. Há tantos meses que não chove. Reparaste? A terra está seta. Nem avançados à terra conseguimos dormir. Enquanto descrevo, tu continuas a fazer contas, Europa. Quem deve, quem empresta, quem paga. Mas os teus filhos têm fome, têm sono. Os teus filhos têm medo do escuro. Os teus filhos precisam que lhes cantes uma canção, que os vais adormecer. Eu acreditei em ti e tu roubaste-me o futuro e o dos meus irmãos. Se estamos calados, Europa, é apenas porque, contrários ao teu gesto, nós não queremos disparar. As pessoas sensíveis não são capazes de matar malignas. Não entendes. São capazes de tomerem malignas. O dinheiro cheira à pobre e cheira à roupa do seu corpo. Aquela roupa que depois da chuva secou sobre o corpo porque não tinham outra. O dinheiro cheira à pobre e cheira à roupa que depois do suor não foi lavada porque não tinham outra. Ganharás o pão com o suor do teu rosto. Assim nos vem o posto. E não. Com o suor dos outros ganharás o pão. Oh, vendilhões de tempos. Construtores das grandes estátuas balofas e pesadas, ou cheios de devoção e de proveito. Perdoares, Senhor. Porque eles sabem o que fazem. E vou terminar com o livrinho que me pôs a dizer poemas, que é o guardador do banho, o João Alberto Queira, que é uma pessoa. Uma edição bem antiguinha, de 74, da Átrica, que me foi oferecida pelo meu padrasto e que lhe tinha servido antes disso para ele ir à luaia até Lagos. Talvez aqui eu tenha começado a perceber para que é que serviu o livro de poemas. E eu comecei, acho que comecei a dizer poesia pela vontade de dizer poemas deste livro, porque... E vou terminar com um texto que é muito especial para mim, que é o poema o oitavo. E contar-vos só, acho que no ambiente em que estamos tem essa hernia particular. Há 20 anos eu estava a fazer uma sessão de poesia em Fátima e terminei com este poema. E a senhora que me tinha convidado chegou ao fim e disse-me, Olhe, eu gostei muito da sessão, mas aquele poema que disse sobre o menino Jesus, se aquilo não fosse do Fernando Pessoa, eu tinha ficado muito chocado. No meio-dia de fim de primavera tive um sonho como uma fotografia. vi Jesus Cristo descer à terra. Veio pela encosta de um monte, tornado outra vez menino, a correr e a rolar-se pela erva, a brincar flores para as deitar fora, a rir de modo a ouvir-se ao longe. Tinha fugido do céu. Era nosso demais para fingir-lhe segunda pessoa da trindade. No céu era tudo falso. Tudo em desacordo, com flores e árvores e pedras. No céu tinha que estar sempre sério, de vez em quando se tornar outra vez homem, estar sempre a morrer, subir para a cruz com uma coroa toda à borda de espinhos, os pés espetados por um prego com cabeça e até com um traco à borda da cintura com uns pretos nas ilustrações. Nem sequer o deixavam ter pai e mãe, como as outras crianças. O seu pai era duas pessoas. Era um velho, chamado José, que era carpinteiro. E que não era velho. E o outro pai era uma pomba estúpida. A única pomba feia do mundo, porque não era do mundo, nem era pomba. E a sua mãe não tinha amado antes de o ter. Não era mulher, era uma mala, que ele tinha vindo do céu. E queriam que ele, que só nascera da mãe e nunca tivera um pai para amar com respeito, pregasse a bondade e a justiça. Um dia que Deus estava a dormir e o Espírito Santo andava a voar, ele foi à caixa dos milagres e roubou três. Com o primeiro, fez com que ninguém soubesse que ele tinha fugido. Com o segundo, criou-se eternamente humano e medido. E com o terceiro, criou um Cristo, deixou-o pregado na cruz que há no céu e serve um modelo às outras. E depois, fugiu para o sol e desceu do primeiro raio que apareceu. Hoje vivo na minha aldeia comigo. É uma criança bonita. De riso natural. Limpa o nariz ao braço direito, chapinha nas poças d'água, colhe flores nas tabelas, esquece-a. Atira pedras aos bucos, rouba a fruta dos cumares e foge a chorar e a gritar dos cães, e porque sabe que elas não gostam e que toda a gente acha graça, corre atrás das raparigas que vão em ranchos, pelas estradas, pelas vidas às cabeças e levanta-lhes as saias. A mim ensinam-me tudo. Ensinam-me o olhar para as coisas. Apontam-me todas as coisas que há nas flores. Mostram-me como as pedras são engraçadas quando a gente as tem na mão e olha de variar para elas. E diz-me muito mal de Deus. Diz-me que ela é um velho estupido e doente sempre a escarrar no chão e a dizer inocências. A Virgem Maria que passa às tardes da eternidade a fazer bem e ao Espírito Santo coça-se com o bico e empoleira-se pelas cadeiras e sujas. Tudo no céu é estúpido para uma igreja católica. E ele diz-me que Deus não percebe nada das coisas que criam sem aquelas que criam no clube. E ele diz, por exemplo, que os seres cantam a sua glória, mas os seres não cantam nada. Se cantassem, seriam cantores. Os seres existem. Mais nada. É por isso que se chamam seres. E depois, cansado de dizer mal de Deus, o menino Jesus adormece nos meus braços e o leva ao Paulo para casa. Ele mora comigo na minha casa ao meio do outro. Ele é a eterna criança. O Deus que faltar. É o humano que é natural. É o divino que sorri, que brinca e é por isso que eu sei, com toda a certeza, que ele é o menino Jesus verdadeiro. E a criança tão humana e divina é esta minha patidiana vida de poeta. E é porque ele anda sempre comigo, que eu sou poeta. Sempre. Que o meu mínimo olhar me enche de sensação e o mais pequeno som, seja o que for, parece falar comigo. A criança nova que habita onde vivo dá-me uma mão a mim e a outra, a tudo o que existe. E assim vamos os três pelo caminho que eu ver, saltando, cantando, rindo, gozando o nosso segredo comum, que é o de saber por toda a parte que não há mistério no mundo. Tudo vale a pena. A criança e a perna acompanham-se sempre. A direção de meu olhar ao seu dedo apontado, e meu ouvido, atento alegremente a todos os sons, são as cócegas que ele me faz brincando nas orelhas. Demos-nos tão bem um com o outro, na companhia de tudo, que nunca pensamos um com o outro. Mas vivemos juntos, e dois, com um acordo interno, com uma mão direita e a esquerda. Há uma noite cedo, brincamos às cinco pedrinhas, nos degraus da porta de casa, graves, como convém com um Deus e um poeta. E é como se cada pedra fosse tudo um universo. E fosse por isso um grande perigo para ela, deixá-la cair no chão. E depois eu conto-lhe histórias das coisas só dos homens. E ele sorri, porque tudo é incrível. Ri dos reis e dos que não são reis, e tem pena de ouvir falar das guerras, dos comércios, dos navios que deixam fumo no ar dos altos mares, porque ele sabe que tudo isso falta àquela verdade que uma flor tem para florescer. Que anda com a luz do sol a variar os montes, os vales, a fazer doer aos olhos os muros cairados. E depois eu adormeço. E eu deito. Levo-o ao colo, para dentro de casa, e deito-o despindo-o lentamente. Fico-me seguindo um ritual muito limpo. Todo materno. Até ele estar nu. Ele dorme dentro da minha alma. Às vezes acorda de noite e brinca com os meus sonhos. E viram as pedras para o ar, põe-os em cima dos outros, bato-as palmas, sozinho, sorrindo por o meu sono. Quando eu morrer, filma. Seja eu a criança. Mais pequeno. Pega-me tu ao colo e leva-me para a tua casa. Despe o meu ser humano, cansado. Deita-me na tua cama. Conta-me histórias para eu adormecer. E dá-me sonhos teus para eu brincar. Até que eu nasça qualquer dia. Que tu sabes qual é. Esta é a história do meu mesmo Jesus. Porque a razão que se percebe não há de ser ela mais verdadeira do que tudo quanto os filósofos pensam. E tudo quanto as religiões ensinam. Obrigado. Aplausos. 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 Obrigada.